Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar a nova playlist que a gente vai trazer aqui no canal. A gente vai falar sobre leitura de diagrama de tubulação. E quem vai trazer esse material para a gente é o segundo oficial de máquinas, Raul. Ele é um oficial de máquinas já com uns 4 anos de formado e que tem passagem por HTS, na vinculinha de eixo, diesel elétrico, então ele já traz uma certa experiência. Mas a especialidade dele em leitura de diagrama de tubulação é uma coisa própria dele. Ele sempre gostou, sempre se aprofundou um pouco nessa leitura. E aí quando ele me apresentou o material eu achei muito legal compartilhar com vocês. Então a gente vai ver a leitura do diagrama de tubulação não só do ponto de vista daquele feijão com arroz que a gente vê, vamos dizer, diariamente na praça de máquinas. A gente começa a ler diagrama de tubulação lá, quando a gente é praticante, e a gente vai se aposentar lendo diagrama de tubulação. Então eu acho que é um assunto da maior relevância. E a gente vai aproveitar que o Raul tem essa experiência, tem essa leitura, ele gosta de fazer, vê detalhes, minúcias, rodapé, tudo que vem de escrito ali. Então ele me deu essa ideia e eu achei super legal. E como a gente aqui, a gente tem recebido, vamos dizer assim, ideia de vários colaboradores que se dispõem a participar com a gente, aí eu achei muito bacana que o Glauco trouxesse esse conteúdo. Então a nossa ideia é trazer aqui um conteúdo básico, naturalmente, que é aquele Jardim de Infância 1, 2 e 3 que eu brinco com vocês, mas mostrar para vocês que além desse Jardim de Infância 1, 2 e 3, a gente tem alguma coisa a mais ali embutida dentro do diagrama de tubulação. A gente tem legenda, descrição, rodapé, detalhes técnicos descritos dentro do diagrama. Então a ideia é a gente mostrar isso. Então a gente vai fazer algumas aulas, talvez umas 4 ou 5, dependendo do desenvolvimento, mas com o objetivo de dar ferramentas para quem quiser, no dia que quiser, você saber que você pode avançar um pouco mais, que você tem mais informações ali no diagrama do que normalmente a gente usa. Então pessoal, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí. O Raul vai começar hoje com a abertura e depois na sequência com mais algumas aulas sobre leitura de diagrama. E eu espero que seja de bom proveito para todos, para os principiantes, sem a menor dúvida. E para a galera mais madura, a galera mais antiga, pode ser uma oportunidade de você relembrar aqueles lances que você vê no estaleiro, na construção de navio, quando você tirou o navio novo. Então a gente tem a possibilidade de ver mais detalhes da leitura de diagrama de tubulação. Então eu espero que vocês aproveitem bastante. Raul, muito obrigado pela lembrança, pelo apoio, tá legal? E uma boa aula para vocês aí. Valeu, galera! Tudo bem, pessoal? Meu nome é Raul. Eu sou o mais novo integrante do canal, como o Chef Raul falou anteriormente. Para mim, eu gostei bastante do convite. O canal tem uma proposta muito maneira. Desde quando eu estava me formando, no período acadêmico, eu vi que a gente tinha dificuldade enorme de encontrar material de estudo para a área naval. É algo bem restrito, né? Pô, o canal, assim, apresentando vídeos e de uma forma bem didática. É bem interessante. É uma proposta bem legal de passar o conhecimento, né? E assim, com o diagrama não era diferente. Era algo também bem difícil. E o pessoal sempre falava, ah, quando você chegar no navio, você vai aprender. É algo intuitivo, é bem fácil e tal. De fato, é. Mas nem todo ele tem muita informação. Porque, pô, o diagrama descreve um sistema. Então, pô, tem que ter muita informação. Por exemplo, essa numeração aqui, que aparece aleatoriamente. Essas bolinhas também. E nada é aleatório, na verdade, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. E não só isso, mas muitas outras coisas eu vou estar mostrando nos vídeos, né? Então, iniciando, pessoal, eu vou começar falando sobre os principais tipos de diagrama. Vamos lá. Existem vários tipos de fluxograma, né? O diagrama que a gente usa, ele se encaixa nesses aqui. Esses aqui são fluxogramas industriais. O navio é uma indústria, né? Então, se encaixa no modelo. O diagrama que a gente usa a bordo é o diagrama de tubulação, processo e instrumentação. Chamado de P&ID. Bom, por que que é esse P&ID? Porque ele é o mais completo. Ele tem uma riqueza maior de detalhes. E como descreve um sistema, pro operador, o ideal é que tenha mais detalhes possíveis. Se esse aqui já é o mais rico, ele tem mais informação, por que não usar só ele? Quando tá lá no início do projeto, pra construção do navio, eles não iniciam já com P&ID. Que é o diagrama final, né? Ele inicia lá, botando pra que que eu vou precisar o sistema. Por exemplo, o PFD. Ele não descreve bem elementos secundários. Ele não... Ele tira algumas redes. Ele não coloca todas. Rede de dreno, por exemplo, aqui. E vendo aqui, olha a diferença pro P&ID. O P&ID já é bem mais rico em detalhes. Ele já tem bem mais informação. Então, o diagrama anterior, ele já seria o início de um projeto, né? Seria um pensamento pra chegar num diagrama mais completo. Então, beleza. Esse aqui é o de fato, né? Que a gente usa a bordo, que tem as nomenclaturas, o código SFI, a parte de instrumentação. E, pessoal, esse aqui eu só tô dando uma abrangência, só uma introdução. Mas, podem ficar tranquilos que os próximos vídeos eu vou começar do início, do zerão, pra que vocês entendam, pra pegar mesmo, desde qual é o melhor método de você ler. E aqui, pessoal, a gente tem uma série de números, né? Que a gente sempre fica, pô, pra quê? Qual é a necessidade? Pô, é número em rede, número em válvula, número em bomba, instrumentação também aqui no manômetro. E olha só, pessoal, só com essa numeração eu consigo saber em qual sistema essa rede se encontra, a posição na malha e o diâmetro da rede, só com essa numeração. E também o material. Então, é uma riqueza considerável de informação que não deve ser desprezada, né? Esses diagramas, né, P&ID, é um quesito de classe. Como a gente pode ver aqui, um trecho que eu tirei aqui da documentação para o sistema de refrigeração que cobre a seção 6. Seria aqui relativo o sistema de refrigeração. Nessa parte, ele diz que é necessário o P&ID. Aqui, o sistema de refrigeração por água salgada, ele também pede o diagrama P&ID. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, né, só um vídeo de introdução, então vai vir muito material maneiro, muita informação legal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica lá no sininho para receber notificação do vídeo. Toda semana a gente vai estar postando muita informação maneira. Valeu, pessoal!